E aí, let's go! Oh, Adriana! O que é de mim? Eu falei que eu passo tudo e nunca ia pra te apapos Oh, Adriana! O que é de mim? Eu falei que eu passo tudo e nunca ia pra te apapos Então deslizar, deslizar, vem jogando em cima Preparar, pode-par, vai ser só pro lugar Então deslizar, deslizar, vem jogando em cima Preparar, pode-par, vai ser só pro lugar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse mundo Prepara, pode pá, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha boca Te conheço como a tal da luzinha do abertão Passando, entramando, ela só coleta o intenção As carinha de safada botando o povo no chão Então deslizar, deslizar, vem jogando esse mundo Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse mundo Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse mundo Prepara, pode pá, vai ser só colocado Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, vem jogando esse mundo Então deslizar, vem jogando esse mundo